Eu tô encantada com o seu trabalho, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Zângela veio aqui quando eu não estava, né? Então, não é a primeira vez, mas é a minha primeira vez contigo. E eu tô muito contente de te conhecer. Eu também. Gente, ela faz tanta coisa linda. Vocês já repararam? Eu tô impressionada com o bom gosto, com o capricho, com a delicadeza, com o acabamento, né? Que show! Tudo isso foi preparado, especialmente pra trazer. Principalmente pra trazer pra cá. Olha essas guilandas. Que lindas! Olha esse arranjo. Gente, que espetáculo. E a mistura dos materiais, a folhagem, da flor, da planta. É pra criar movimento, né? Muito bonito mesmo. Mas parabéns. E aí ela trouxe essas ideias aqui também. Olha, a gente às vezes vê o jogo americano. Mas olha que coisa mais delicada, gente, que é pra uma xícara, pra um café, pra um pratinho de bolo, né? Muito 10. Vamos lá. Vamos aprender com a Rosângela Campelo. Ela vai ensinar a gente a fazer uma guirlanda. Uma guirlanda. É, vai ficar sem decoração na porta, quem quiser. Tá. Porque... Ninguém quer ficar sem, né? Ninguém quer. Então vamos fazer? Dá tempo até de fazer pra ganhar um dinheirinho extra. Com certeza. Então vamos lá, Rô. Então, pra montar uma guirlanda, que vai ser de saquinho, vai precisar de um pedaço de tecido, 20 por 27 de altura, né? Tá. Aí depois vai costurar, né? Vai fechar. Uma dica é, se ela não tem uma máquina de costura, o que ela pode fazer? Ela pode usar uma cola de tecido, né? A fez, colou, vai desvirar o saquinho. Desvirou o saquinho, o que ela vai fazer? Pra ter um acabamento, né? Bonitinho. Vai virar uns 10 centímetros pra dentro. Vai passar a ferro, né? Passou a ferro, vai de novo virar pra ter um acabamento pra fora de mais ou menos uns 5 centímetros. Tá. Tá pronto. Prontinho. Prontinho. E aí, depois, é só decorar e aí vai na criatividade, né? Do capricho. E você vê aqui uma sioninha, coloca aqui um cordãozinho. E tudo com cola, tudo muito rápido. Ah, tá bom, não quero fazer o saquinho, também não vai ficar sem a guirlanda. Perfeito. Tem caixinha de fósforo em casa? Embala ela. Ah, e aí vira uma caixinha de presente. E aí vira uma caixinha de presente. Ótimo. Né? Não, não é? Porque, de repente, eu não tenho dinheiro pra comprar o tecido, porque são vários tecidos. Pode ir embora de papel. Sim. E vai fazer, vai fazer a brincadeira e aí começa a montagem que vai nas brincadeiras. Uma loja de 1,99, pega e aí a gente vai brincando com ela. Aí um laço, tem laço pronto, mas também você pode fazer o laço, né? Aqui é o quê? Uma ou duas? São duas fitas? É uma só. Uma só, ela não é dupla. Ela é bem aramada, bem bonita. Aí vem. A guirlanda você compra pronta? Essa sim, essa sim, né? Aí vem. Aí você, com o uso da cola quente pra poder montar aqui, aí você vem brincando. Dá um joguinho pra dar movimento na guirlanda. faz uma composição, aí usa as pinhas, e aí vai. E isso tudo com cola quente, tá gente? A flor, a flor, e aí vai inserindo, e aí cola. E sabe que hoje tem aquele pisca-pisca, que é aquela luzinha de LED bem delicadinha, bem fininha? Eu até coloquei na minha guirlanda, dá pra esconder a caixinha que é com pilha dentro de uma dessas botinhas, ilumina a guirlanda todinha, fica lindo. E tá pronta. Perfeito. O custo, se for comprar tecido, vai sair em média aí de uns 60, porque tem cianinha, porque tem muita miodezinha, vai uns 60. Quanto que ela, se ela quiser vender, ela vai vender aí por 120. Quanto mais capricho, mais qualidade, mais o preço sobe. Exatamente. E aí um bom argumento de vendas que você passa pra sua cliente é que dura e dura mesmo. E dura. Uma vida, né? Vai usar todo Natal e a casa fica com aquela carinha linda. Muito lindo, muito lindo, muito especial. E você vê que não tem regra, né? Não, aí é brincar e usar a criatividade, ver o que tem, né? Porque hoje tem muita opção de decoração, Papai Noel, é o que a pessoa quiser brincar aí. Maravilha. Aqui, olha, mais uma vez, só pra você ter ideias, às vezes você não tem a caixinha, às vezes você não tem uma pinha, mas tem uma estrela, uma bijuteria, um ursinho, né? E aí você pode ir colocando. Ai, Cláudia, eu gosto muito das flores, você pode fazer toda com as flores. E aí é legal escolher com brilhinho, colocar aí um detalhe diferente. Se você quiser fazer mais lúdica, às vezes você tem ursinho, Papai Noelzinho, faz toda mais infantil. E a criatividade é o limite, não é? É. Agora me conta uma coisa, você na Rosângela Campelo, evento e estilo faz, além da guirlanda, o que a gente... Faz eventos. 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 De todo jeito? Faço confraternização de final de ano, de empresa corporativa, coquetel intimista em casa. Ah, você faz tudo? Faz tudo, desde a decoração até com as comidinhas? Sim, aí a empresa é responsável por toda essa organização. Eu entrego o evento pronto. Que máximo, meus parabéns, que show. Aí você pode conhecer mais lá no Face, no Insta, Rosângela Campelo Eventos. O telefone é o 11 9 80 30 30 08. 11 9 80 30 30 08. Rosângela Campelo. E eu tenho espaço também que dá pra fazer um evento, um coquetel intimista também, que fica lá no Anália Franco. Que joia, então... É uma casa conceito bem bacana. Pode ir lá conhecer. Aqui, esse daqui é pro sorteio? É pro sorteio, que é o kit. É o kit que eu vou pôr aqui e aí ela vai customizar. Ah, é um kit pra você fazer na sua casa. E aí você pode fazer as botinhas, fazer seus enfeitos, colocar na sua árvore ou na sua guirlanda. Tá prontinho aqui que a Rosângela trouxe pra você. Pra que ela viva. Quer ganhar um, você tem que fazer aquele vídeo caprichado, contando o que é que tem feito a sua vida ainda melhor e mandar pelo nosso WhatsApp. Que é o 11 9 50 45 18 40. Produção escolha, a gente conta quem ganha amanhã. Tá certo? Quer mandar beijo pra alguém? Pra você. Ai meu Deus do céu, pra mim. Obrigada. Muito obrigada. Foi recebido, Tatiana. Parabéns pelo programa, adorei. Muito obrigada. Ficou muito feliz de estar aqui com você, de receber. Um beijo pra sua filhota, como é que ela chama? Jaqueline. Vem cá, Jaqueline, dá um beijo. Jaqueline, tão linda, gente. E uma menina toda especial. Tava me contando um pouco da vida dela. Foi rápido, né, Jaqueline? Mas deu pra gente bater um papo, né? É um prazer também estar aqui, viu? A gente tava falando das dificuldades que muitas vezes trazem a gente pro rumo, né? Trazem a gente de volta. E a Jaqueline passou por um momento delicado também. Vocês sabem que eu passei pelo meu, mas no final das contas a gente só pode agradecer a Deus porque tudo é pro nosso bem, né? Sim, sempre pro melhor. Muito jóia. Obrigada. Prazer em te conhecer, prazer em te receber. Rô, até a próxima, viu?